A questão do meio, a tecnologia atuar como meio aqui para que a gente possa criar uma boa experiência para o usuário final ali. E como startup, a gente também é representante do Techstars, como líder do Techstars, que é uma metodologia da Califórnia, que fala muito bem da questão de validação. Então, a gente não valida como antigamente validávamos, se a gente pegar ali as questões de Philip Kotler, ele pega, depois do marketing 3.0 para frente, ele acaba falando assim, cara, esquece tudo o que eu falei lá atrás e pensa daqui para pouco, porque a validação é baseada no usuário, é baseada no foco do cliente e não no cliente, porque no cliente eu vejo todo mundo como número. Todo mundo é igual ali, não, mas eu tenho que pensar o que é. Então, as pessoas querem de fato, que é a questão da empatia que nós falamos. E nós trabalhamos como Austin bem nessa questão, já estamos aí há dois anos no mercado, como o Austin, vem do braço Austin Group, que hoje é uma rede de concessionários de carro, temos 10% do mercado hoje de carro tipo E, principalmente BMW, mas vendemos outras marcas também, na área de eletrificação, e para melhorar a experiência também, a gente começou a colpular, nesses grupos de concessionários, a questão de tecnologia. E aí entramos então também com a questão de inovação ali, principalmente para assinatura de carro, aluguel, a gente sabe que essa juventude não quer só comprar, agora eles também querem outro tipo de experiência, está trocando carro toda vez. Eu estou falando bastante de carro aqui, porque eu estou puxando o gancho aqui, nossos amigos aqui são da área também, de seguros, então eu acho que isso tem muito a ver aqui com o nosso bate-papo de hoje. Montando já quatro aceleradoras, no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, na Paraíba, lá em João Pessoa, aqui nós estamos montando a quinta agora, lá em Manaus, que é para a área de transformação digital, voltada para as médias e grandes empresas. Então, sim, é o que nós hoje trabalhamos de inovação, para que a gente possa melhorar a experiência do usuário. Evidentemente que, nós temos que também ter a curva de aprendizado, que talvez é um papo que nós vamos trazer bastante aqui, já vi algumas perguntas ali no chat também, alguém que fala, pergunta como está essa questão da experiência em relação ao usuário para empresas de startups, se elas estão antenadas para isso, e é o que a gente vai discutir logo, logo aí.